Eu amei demais Como eu te amei Eu amei demais Como eu te amei Você foi e ainda é em minha vida A coisa mais importante Dos momentos que passamos juntos Eu nunca esqueço Depois disse adeus Fui embora Não consigo entender Depois de tudo Que passamos juntos Só me resta dizer Ai, 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 ai Ai, 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 aquele adeus Ai, 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 doeu Ai, 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 aquele adeus Você foi e ainda é em minha vida A coisa mais importante Dos momentos que passamos juntos Eu nunca esqueço Depois disse adeus, fui embora Não consigo entender Depois de tudo que passamos juntos Só me resta dizer Ai, 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 doeu Aquele adeus Aquele adeus Ai, 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 doeu Aquele adeus Aquele adeus Aquele adeus Aquele adeus Aquele adeus Aquele adeus Aquele adeus